Se a programação oficial da FES de Maio tem início somente na semana que vem, a boa notícia para as crianças e adolescentes é o funcionamento a partir de hoje do Parque de Diversões gerenciado pela Unipark. A operação da estrutura de divertimento do evento começa nesta quinta-feira a partir das sete da noite, com um leque recheado de atrações que promete empolgar até mesmo os adultos. O parque está instalado no trecho da Rua Vitório Copos, lá no bairro de São Benedito, em frente ao CVT, o Centro de Valorização do Trabalho. A estrutura ocupa tanto a via quanto a área verde ali próximo à Vitório Copos. De segunda a sexta, o funcionamento acontece a partir das 19h. Sábados, domingos e feriados a partir das 16h. Olha, Tobias, e os preços também estão definidos. A cartela com quatro ingressos custa R$ 23,00. O ingresso individual sai por R$ 7,00 e o tobogã tem valor de R$ 4,00. Destaque ainda para a pesca, por R$ 20,00 a rodada, o chute a gol e o tiro a alvo. Atrações que variam de R$ 5,00 a R$ 20,00, dependendo da quantidade de tentativas. Entre os brinquedos disponíveis, os destaques são a roda gigante, o samba, o bate-bate, o kid play e a novidade deste ano, o cassino. Segundo informações nas redes sociais do Uniparque, são aceitos cartões de crédito e débito para o pagamento de quem quiser usufruir, se divertir bastante já a partir de hoje. Nossa, a criançada acho que vai fazer a festa. É só para também fazer um adendo em relação ao parque, a prefeitura distribuiu ingressos, algum acordo com o Uniparque, para as crianças da rede municipal. Então, ontem, inclusive, a prefeitura emitiu um comunicado informando do início das atividades somente para hoje, dia 28, a partir das 7 da noite. E esses ingressos dos alunos seguem válidos para utilização até o dia 6 de maio. Oferecimento, Drogaria São Lucas, medicamentos e perfumaria em geral, Rua Aldo Piva, 283 Vila Boa Esperança, Disque Entrega, 3863-3191 ou chame no WhatsApp 982775236. E aí